Porque tem muita coisa para falar sobre essa vitória, a caixa-punch do Botafogo. Mas atuações espetaculares. E espetaculares. O Javarino fez uma... Vamos começar por trás. O John não participou do jogo praticamente, um chute no final. Foi a única defesa do John. Foi um mero espectador, um privilegiado. Foi uma defesa no primeiro tempo. Assistido numa boa jogada do Penharol. E que o Pérez, um dos volantes... É verdade. É a primeira chance de fato do jogo, né? Um susto que o Penharol dá no seu melhor momento no jogo. É verdade. Ali, 24 do primeiro tempo. Mas fora isso, teve um chute no final, né? Mas sem muito perigo. E o John foi quase um espectador ali de dentro do campo. É que o impacto do jogo que o Penharol causou nessa primeira parte... Nos primeiros 30 minutos, ele é grande porque ele consegue marcar super bem. Então ele dificulta tudo para o Botafogo. E ele consegue jogar quando ele taca a bola. Não é que estava sendo somente reativo. O Botafogo não estava conseguindo identificar e marcar. A hora que eles chegavam no campo defensivo do Botafogo, eles tinham um espaço até no meio de campo. E era sempre um jogo direto, né? Para o Silveira receber de costas e a partida ali os jogadores se aproximavam para pegar essa segunda bola. Tanto que o Botafogo não teve nenhuma chance clara no primeiro tempo, né? As duas melhores oportunidades que o Botafogo teve foram com o Luiz Henrique, sempre trazendo um goleiro para dentro, uma ele traz e bate alto, né? A bola sobe demais, ele dá na cara dela e ela acaba subindo. E depois ele faz a mesma jogada, ameaça, traz para dentro e bate. O goleiro faz uma boa defesa. Foram as duas únicas oportunidades que o Botafogo teve e as duas nos pés do Luiz Henrique. Mas antes de falar da partida à frente, eu queria destacar o Vitinho, né? Porque fez mais um grande jogo o Vitinho, com muita consciência para jogar quando vai à frente, inclusive dando um passe para gol, né? Ele chega na linha de fundo, um passe com consciência para trás. É um jogador que tem crescido, né? Tem ganhado confiança e tem sido muito importante aí nesse esquema do Botafogo. E quase sempre jogando mesmo como um ponta, né? Às vezes trocando de posição com o Luiz Henrique. Ora, o Luiz Henrique encola na linha e o Vitinho vem por trás. E ora, o Luiz Henrique é quem faz a função ali mais por dentro e o Vitinho passa colado a linha ali. No primeiro tempo, quando o Botafogo teve alguma dificuldade de encontrar os espaços, tentava acionar muito rapidamente os laterais, até achei que o Vitinho demorou um pouco a entrar no jogo. Agora, no segundo tempo, quando o time, especialmente depois de abrir o placar, que os espaços para ele chegar em outra passagem, em vez de ele estar, dele chegar à linha de fundo, aí ele cresceu brutalmente no jogo. Assim, o que a gente está vendo em 2024 no Botafogo também é uma reconstrução quase inteira de um time, só que com um nível de investimento que subiu muito, né? A capacidade de investimento do Botafogo e o nível de investimento que foi colocado para a reconstrução desse elenco... Porque o Botafogo tem, nesse período de SAF, alguns ótimos movimentos de mercado. Mas o nível de acerto, naturalmente, ele sobe na medida em que o nível de investimento cresce junto. Porque conforme você vai subindo o status do jogador que você está trazendo, mais certezas você tem sobre ele do que... Então, você tem hoje... Mas ao mesmo tempo, se eu sem te interromper, mas já te interrompendo, para a gente pensar junto aqui. Mas jogador que o Botafogo teve que pagar para trazer, né? Porque alguns vieram de graça, entre aspas, com contratos encerrados e o Botafogo pagando salários. Acho que foram os que o Botafogo teve que investir foram Almada e Luiz Henrique, né? Porque o Igor Jesus, por exemplo, veio praticamente livre, o Savarino vem livre, Alex Telles vem livre, Barbosa vem livre, Bastos acho que vem livre, Bastos não tenho certeza, mas eu acho que o Bastos também vem livre, ou seja, investimento e alto, houve em Almada e Luiz Henrique, né? Mas ainda assim são jogadores, alguns jogadores, o Alex Telles, por exemplo, não é um jogador barato. E quando o jogador está livre, ele se torna dono da transferência dele, em grande parte. Evidente que os valores, por exemplo, que você paga numa luva, num prêmio por assinatura de contrato... Acho que o contrato todo ele é alto, lógico. Mas é um contrato alto. O jogador de valor. O nível de jogador que o Botafogo foi buscar nessa janela é claramente superior a de outras, nas primeiras janelas dentro do modelo SAF. Naturalmente, o gasto aumentou brutalmente, é um gasto altíssimo, o Botafogo provavelmente tem hoje um dos maiores gastos de futebol do Brasil. Não está chegando a final da Libertadores, e isso não é pecado nenhum, no mundo inteiro os títulos estão ligados a investimento. Não, só pode... Só é possível você investir tendo dinheiro... E você tem grandes exceções e grandes fenômenos. Só que com isso o Botafogo não tinha praticamente ativos, vamos dizer, era muito pouco. Hoje ele tem um time, então ele tem um valor de marca que é muito maior, ele tem uma arrecadação com tudo isso, não só esportiva, como marca que se vende mais, se consome mais, é muito maior. Hora que vender ali na frente esses jogadores, então ele já começa a entrar no fluxo de caixa um pouco diferente. Mas a saída de início, que ele não tinha um time lá no ano passado, se a gente for pegar, naturalmente, lógico que facilita muito e ajuda muito você ter. O fato de você acertar mais ou menos nas contratações, depois depende muito dessa condição de uma comissão técnica, de um treinador de fazer da liga, né, cara? E fez da liga. Desde o ano passado, que irou ou não, já deu. Agora, da maneira que ele se reforçou para esse ano, que precisava até de um reforço emocional diferente diante daquilo que aconteceu, eles fizeram super bem. E outra, a hora que teve a oportunidade do Vitinho e do Alex Telles, não titubeou. Lógico que a hora do dinheiro, o projeto do Botafogo também, além do dinheiro, convenceu um Alex Telles, um exemplo, a vir para cá, porque era um cara que outros times queriam, né? Ah, sem dúvida. E a reconstrução é quase que total, né? Total. Porque se a gente pensar do que era o ano passado e está titular hoje, é só o Malofreitas, né? E outra, para você investir num time que normalmente, infelizmente, brigava para não cair, você pegando, às vezes, com todo respeito, aquilo que às vezes sobrava no mercado por causa de ser um jogador mais barato, hoje o Botafogo, ele investe para a conquista, né? Então, ele está passando a ter essa certeza. O Vitinho teve investimento alto, né? Vitinho teve. Vitinho deve ter sido também, porque saiu de lá, né? É, mas assim, é importante assim, o Flamengo gastou, o Botafogo gastou, mas gastou bem, né? Sim. Porque o retorno é muito bom, é fruto também do trabalho de scout. Não, a competência é absurda, né? É que se você pega uma lista de contratações do Botafogo desde a implantação da SAF, você vai encontrar uma lista enorme de jogadores que terminaram não jogando, jogaram muito pouco ou alguns não funcionaram. O que acontece em qualquer projeto é que você tem uma quantidade, uma reformulação completa de elenco. Só que, também como acontece em muitos projetos, esse número de jogadores que não funciona, ele vai diminuindo conforme o valor gasto no mercado é maior, porque as certezas aumentam. E, agora, a formação desse time, ela é um acerto enorme, né? O Vitinho também foi contratado, 8 milhões de euros, o Botafogo pagou. É um jogador jovem que também tem retorno depois de venda. Então, o Botafogo, nesse início, ele deu essa largada e agora a administração do que vem pela frente, né? É o que vai fazer com que essa questão de valorização, se ele arrecadava um X, vai arrecadar dois X mais Y. E aí vem uma questão muito diferente, que é a questão da SAF. Ela pode trazer isso, que a gente viu o Vasco, infelizmente, gastando também, não conseguindo montar um time nesse sentido, com todas as características especiais para cada caso teve. Agora, do meio para frente, né? O Botafogo está iluminado, né? Quando não é o Luiz Henrique que desequilibra, hoje desequilibrou mais uma vez. Desequilibrou também, mas o Savarino foi o maior jogador do jogo. O Savarino fez um grande jogo, um grande jogo. O Igor Jesus, do meio para frente do segundo tempo, melhorou muito, né? O primeiro tempo foi difícil para ele, estava muito cachotado. Isso, mas ele tem uma participação importante da bola parada no lance do segundo gol, o gol do Barbosa, né? Isso. Porque ele ganha a primeira bola, depois ele começa a ganhar uma série de primeiras bolas que acionam o contra-ataque muito rapidamente. O próprio gol dele, né? O gol. É ele quem começa a jogada, dá a bola na ponta, né? E aí tem a finalização... O rebote do goleiro, ele cabeceia. O rebote do goleiro, ele cabeceia e faz o gol. Então, assim, todo mundo participa muito, né? O time é muito bom. Individual e coletivamente, o time é muito forte. E eles têm tomado boas decisões também, né, Alex? Porque num jogo grande como esse de hoje, é muito fácil o jogador se precipitar, acabar tomando uma decisão menos acertada porque a cabeça não está 100% fresca, né? A tensão é muito grande, o nível de acerto diminui. Conforme o nível de dificuldade sendo maior no momento mais difícil, naturalmente ele exige mais. Você não pode ter medo de tomar decisão, mas você tem que ter lucidez para tomar a melhor decisão, né? E aí, agora eu tomo uma errada, outra errada, porque você está dominando o jogo, você vai ter mais ações. E aí você tem que ir entendendo nesse mapeamento aonde que eu estou podendo, de repente, ganhar desse adversário, entende? E o Botafogo, nesse sentido, ele tem tido muita lucidez desses atletas que estão super bem individualmente e o coletivo, eles conseguem ter essa questão, opa, aqui nós podemos mexer essa peça aqui para abrir esse espaço. Então, o futebol dentro do seu elenco, com todas as capacidades e qualidades que você tem e junto com os defeitos, ele é um aprendizado constante, cara, assim, você fala, poxa, isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui eu ainda não tinha enxergado e dentro do Botafogo a gente percebe que tem um aprendizado que ele não acaba, né, cara? Assim, ele é insatisfeito até que se conquiste aquilo que precisa, né? Sim, eu acho que tem um outro jogador que faz um trabalho no Botafogo, é um dos jogadores que o Botafogo mais sente a ausência, nas vezes em que poupa algum jogador, que roda o elenco, que ele não está, que é o Gregory. Porque quase sempre é o jogador que encosta junto dos dois zagueiros para fazer a saída de bola com três homens, o Botafogo se encontra muitas vezes no jogo com os dois laterais afundados no campo ofensivo e o trabalho que ele tem de fazer coberturas de um lado, de outro, a capacidade dele de marcação, ele é responsável por um equilíbrio, por evitar que o Botafogo, que já foi no início do trabalho um time que tinha a sua exposição defensiva como um calcanhar de Aquiles, o Gregory é um jogador que ganhou uma importância gigantesca, sim. Ele é um jogador de difícil substituição pela quantidade de campo que ele é capaz de cobrir, capacidade de desarme, de pressionar e de iniciar jogado. E ele tem essa característica, ele ajuda muito a dar liberdade para o Marlon, porque ele protege lá, mas ele ajuda a proteger também os zagueiros ali nesse sentido. Pensando no jogo da volta, sabe que eu estava olhando a tabela de jogos do Botafogo? Pensando em poupar? É, é. Não, era 5x0. Não, é um absurdo. Olha só, vamos aqui, vamos pensar com a cabeça da direção e da comissão técnica do Tem campeonato brasileiro para disputar. O Botafogo é líder do campeonato brasileiro, uma concorrência absurda com o Palmeiras, disputando cabeça a cabeça. Não, o Palmeiras está 100% focado no Campeonato Brasileiro. Isso, tem toda razão. O Botafogo tem um ponto a mais nesse momento e não pode bobear. Gente, o Botafogo com o time reserva não vai tomar de 6x0 do Penharol. O time reserva do Botafogo é um bom time. Os jogadores podem viajar e ficam lá no banco. Isso, ficam no banco. Então, se eu fosse o Arthur Jorge, eu não escalaria os titulares, pensando em outra coisa também. O Botafogo tem três pendurados para a próxima partida, que se tomarem um terceiro cartão amarelo no jogo da volta contra o Penharol, não jogam a final contra o Atlético. A gente imagina que vai ser essa a decisão, né? Que são o John, o Alexander Baibosa e o Luiz Henrique, que hoje tomou o segundo cartão amarelo hoje. Esse assunto para ser bastante discutido naquela situação. Esse sequer não dá nem para pensar em colocar para jogar. Com certeza. Não dá nem para pensar em colocar para jogar. Agora, o Botafogo tem no final de semana o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo poderia jogar com os titulares, a não ser que haja... Mas por cansaço não seria o problema, né? Jogariam com os titulares contra o Bragantino, pouparia no jogo da volta contra o Penharol. Você tem uma vantagem de 5x0, não só um 2x0. Agora, a partir de hoje... E depois, Mansur, só para terminar, no outro final de semana é um clássico contra o Vasco. Também pelo Campeonato Brasileiro. Então, acho que a comissão vai pensar seriamente em poupar jogadores nesse jogo da volta contra o Penharol, até também por uma outra questão, Mansur. O Penharol, os jogadores sabem que estão eliminados da Libertadores, né? E ficou um jogo muito tenso aqui, né? O primeiro tempo foi muito brigado. Então, você ainda corre o risco dos ânimos se exaltarem, você tem um jogador expulso ou até machucado, né? Porque certamente o Penharol lá vai bater um bocado. O que eu acho... Para mim, tem uma outra questão que está colocada já no futebol brasileiro nesse momento. Que dia jogam o Botafogo e o Palmeiras? É, porque o Botafogo agora ainda dá decisão... O Botafogo e o Palmeiras estão marcados para 30 de novembro... Não dá para jogar. ...dia da final da Libertadores. É, impossível. Acho que a data que está vaga... Havia datas vagas... As duas finais da Copa do Brasil, né? Só que... Uma já foi... Só que se a CBF espera o Botafogo classificar como aparentemente vai fazer oficialmente, Você não tem como marcar para o dia 2, né? Véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. 2 de novembro. Porque o Botafogo vai resolver a classificação dele dias antes. Isso. Dia 10, o dia 9 já recebeu uma rodada que seria na data FIFA. Já tem Botafogo e Cuiabá no dia 9 de novembro. Então, a segunda data não serve. O que vai sobrar é uma data que eu acho extremamente prejudicial ao Botafogo. Que é a semana da final da Libertadores. Que o meio de semana está vago, 26 de novembro. Antes do dia 3. No 3 não é possível. 3 já está aqui, né? Porque você tem que marcar agora esse jogo. E não foi marcado, né? E o 17 do 11? Oi? Que é data FIFA. Não poderia marcar. Mas o Botafogo cheio de convocados, como é que vai jogar? O Palmeiras também vai ter convocados. Vão jogar os dois times super desfocados, né? Disputando o título, todos os dois desfocados pela data FIFA. Na data FIFA, não faz sentido. Não faz sentido. Você escolhendo, entre aspas, uma data, né? É. 3 de novembro tem dia 2 de novembro e 5 de novembro tem Botafogo e Vasco, né? Isso. Não é simples encaixar o jogo. E 26 de novembro, que em tese é uma data de meio de semana livre, obrigaria o Botafogo a jogar duas decisões em quatro dias. Imagina jogar um jogo como esse contra o Palmeiras na véspera de embarcar para a final da Libertadores, porque ele tem que embarcar dois ou três dias antes. Agora, infelizmente, eu não tenho informação precisa. Não vai haver alternativa. Mas seria injusto o Botafogo? Porque jogar o campeonato mais para frente também não é possível. Não é possível que tenha intercontinental. Porque tem campeonato intercontinental logo depois do fim do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro termina no dia 8, não é isso, Monsanto? 8 de dezembro. 8 de dezembro. Dia 11 tem jogo no Catar. 12. 12. 12 tem jogo no Catar. Então, assim, o Botafogo, vamos supor que o Botafogo ganha o Campeonato Brasileiro. Não dá para comemorar, porque dia 12 já tem a semifinal do Campeonato Intercontinental. E a chance de ir para a última rodada é enorme, né, o brasileiro? Isso. Se for comemorar, tem que tomar só água, não pode tomar um brilhinho. Então, o Botafogo vai ter que fazer o último jogo do campeonato e já viajar. Porque o campeonato é no Catar. Mas de toda maneira, realmente. Então, vai pegar um jogo desse ou fala para a CBF, você não convoca os caras, que é impossível, não tem como, né, porque é seleção. Não, porque a gente tem seleção nos outros países e jogou com o Botafogo. É, não, e eu falo assim... Só para deixar claro, eu estou dizendo o Botafogo aqui, mas pode ser o Atlético. Claro. Sim, sim, verdade. Vai ter no campeonato do campeão brasileiro. Mas falando deles, até na questão de data FIFA, daqui a pouco você vai falar, poxa vida, gente, vamos juntar os dois clubes aqui, o que nós vamos fazer? Vai ter que ter essa reunião. É, não é fácil. Por isso que é importante o que você falou e levantou. É lógico que é importante justamente agora dar um foco nesses dois, três próximas rodadas que tem do Brasileirão, porque ele ganhou, ele conquistou essa condição de poder fazer essa escolha, de falar, opa, que realmente eu vou poupar. Não penso nesse segundo jogo da Libertadores, justamente com caras pendurados. Dois de novembro, sábado, talvez até fosse viável se tivesse sido marcado com alguma antecedência, né? É. Porque o Botafogo vai jogar dia 30, uma quarta. Mas aí teria que se justificar, né, Monsu? Você não pode fazer essa troca projetando no futuro o que pode acontecer. Você mudar um jogo que é fundamental para a decisão do título, né? O jogo não é decisão do campeonato, praticamente. E aí você vai antecipar. Mas se antecipa, é um outro momento do campeonato. E de repente o Botafogo é eliminado, não está na final da Libertadores, né? E esse jogo poderia acontecer. O fato é que tudo isso acontece porque a quantidade de jogos que tem no Brasil não cabe no calendário. Ou será que de repente, não sei, será que eles não pensaram ou estavam pensando nisso, mas também esperando algo dessa semifinal para daqui a pouco ver se ele mexe ou não? Porque pensar nisso antes. E daqui a pouco não classifica para a final, né? A gente tem a desconfiança que no íntimo lá fica uma parte dos gabinetes da CBF que ficam torcendo para os brasileiros caírem nas competições sul-americanas para facilitar o calendário. Tenho certeza que o pensamento nesse momento é para facilitar o calendário, né? Não dá para mudar. Mas infelizmente para eles, Botafogo e Atlético chegaram à decisão. Nos últimos anos o Brasil sempre acaba chegando. O que ajudaria era mudar a data FIFA, então. É, isso também. Isso também não vai acontecer. Até 2030 já, hein? Nossa! Não é surpresa para ninguém. Ai, meu Deus do céu. Assim, Botafogo precisa pensar, claramente, precisa pensar. E essa tem que ser uma decisão de comissão técnica com diretoria, né, Mansur? Porque, vamos supor aqui, não vai acontecer. Mas se acontece uma tragédia, o Botafogo é eliminado da Libertadores pelo Penharol, poupando todos os seus titulares, essa conta não pode cair só na comissão técnica. Até tem que ser uma decisão conjunta. Mas de toda maneira, é, mas de toda maneira, é, o trabalho ia acontecer. Não vai acontecer, né? Mas vai que, né? Porque, gente, se não sobra tudo para a comissão... É um absurdo, né? Mas para quem já está, já estava preparado, independente, ninguém esperava um resultado desse, certo? É. Uma semifinal de Libertadores. Já estava preparado para tal, para você ir, vamos dizer assim, amanhã você pode sentar realmente e falar, opa, peraí, vamos juntar essas datas aqui para a gente dar uma olhada. Pode ser que já tenha dado uma mastigada para saber, só que essa vantagem desse segundo jogo, pô, menos 90 minutos para o seu elenco, é uma coisa. Só que a organização desses jogos finais, que realmente a tendência é que estejam brigando Botafogo e Palmeiras, não tirando Fortaleza, que pode estar ali, pelo amor de Deus, né? Mas, pelo confronto especialmente desses dois, com certeza vai ficar mais aguçado, acho que vai ser mais discutido agora. O Fábio, aqui na hashtag Troca de Passes, diz o seguinte, ficaram descansando na parada da data FIFA, agora é todo vapor, ele é botafoguense. O Vini Prado diz, deixa o fogão ganhar a liberdade.